Olá, eu sou o Filipe Cruz e este é o En Cartaz, o programa sobre cinema e streaming de Veja. Duna Parte 2, que acaba de chegar aos cinemas, é a continuação do épico espacial do diretor Denis Villeneuve. E neste programa eu explico três pontos essenciais para entender a mitologia criada pelo escritor Frank Herbert em 1965. O primeiro ponto é entender o que é Duna. Trata-se de um imenso e desértico planeta, Arrakes, rico em uma especiaria capaz de expandir as capacidades cognitivas humanas. Essa tal especiaria, que em todo o universo só existe em Arrakes, permite aos humanos fazer cálculos complicadíssimos para as naves espaciais navegarem entre um planeta e outro, no futuro em que a inteligência artificial foi completamente banida. O segundo ponto é sobre a política. O universo conhecido é governado por um imperador totalitário que dividiu os planetas em feudos entre grandes famílias. Neste segundo filme, a casa Atreides foi dizimada pelos Harkonnen. Então, Paul Atreides, o único herdeiro, ele se une aos Fremen, que são os guerreiros que vivem em Arrakes, para se vingar dos Harkonnen. Por fim, o que são aqueles vermes gigantes da areia? Eles são imensos e assustadores animais que vivem sob a areia. E se no primeiro filme esses monstros assustavam as pessoas, agora descobrimos que os Fremen são capazes de cavalgar neles, usando-os como meios de transporte e também para atacar os Harkonnen. E esse foi o Em Cartais e até a próxima! Tchau! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma